Milhares de contribuintes foram notificados para pagarem IMI relativo a 2012, 2013 e 2014. Julgavam estar isentos do imposto, mas as regras foram alteradas. O Governo deu mais tempo aos contribuintes afetados para regularizarem a situação. É praticamente uma imoralidade e se torna num problema político. Porque nós estamos a falar das pessoas de mais baixos rendimentos. Das pessoas que estão isentas de IMI ou que estavam isentas de IMI por viverem em casas. Mas muito pobres ou muito baratas por não terem dinheiro para pagar o IMI. E essas pessoas vimos, 4 anos depois, repara que são 4 anos depois, dizer, olha agora tenho que pagar IMI. Analisamos este assunto com a presença do fiscalista Tiago Caiado Guerreiro. Boa noite, obrigada por estar aqui conosco. Como é que se explica esta situação de pessoas que recebem notificações no final do ano, ou poucos dias do final do ano, para pagar um IMI que afinal deviam ter pago em 2012? O que acontece é que, conforme foi explicado na peça, existiu uma reavaliação do património. Agora, esta reavaliação do património deu origem a casos em que, por exemplo, um imóvel foi reavaliado num valor 20 ou 30 vezes superior. Mas mesmo esta reavaliação já foi feita em 2012. A reavaliação deveria ter sido feita em 2012. Mas as alterações aconteceram em 2012, então as reavaliações é que não, é isso? As reavaliações foram feitas ao longo do tempo, as alterações foram introduzidas logo em 2012, os critérios para beneficiar da isenção foram alterados em 2012 e não foram comunicados às pessoas. E deveriam ser comunicados. As pessoas, que eu saiba, nem os próprios governantes andam a ler o Coding de IMI todos os dias. Por isso, deviam ter...